Música Oi gente, eu sou a Laura e eu sou a Diana Sou do Programas e o vídeo de hoje é o Miojo vs Comida E eu disse comida E é de comer Gente, estou muito feliz pra gravar esse vídeo Porque, claro, vai ter Miojo que é comida E vai ter outro lado que é comida que é comida, sabe? Então assim, os dois lados é de comer, gente Então a Laura ficou muito feliz Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo diverso Escreve bastante no dia pra gente gravar o Mareka E se inscreva no canal se você não for inscrito E ativa o sininho e não esquece do like É isso aí, like Mas a gente pode reforçar, deixa o seu like E este vídeo foi sugerido por quem, Gero? Pela Bárbara Obrigada por ter sugerido esse vídeo, Amoru Beijo Gente, sugiro mais vídeos assim diferente aqui pra nós, Diana A gente adora Vê a gente quando é de comer e os dois lados é bom Olha, mas os dois lados é bom Só que uma vez você falou no vídeo Que o que vem primeiro é o que você tem que pegar pra ganhar Então já que é Miojo vs Comida Apesar da comida ser gostosa, tem que pegar o Miojo Então vai ser vencedora aquela que pegar Miojo Mais Miojo, tá, vai, pode ser Não vai, eu falo no hospital, pode vim, tem Mimim Comida Eu tô aqui com a Racha Pode vim Mimim também Comida Olha, eu tô aqui com a Racha que é perto de comer o nosso Miojinho Miojinho Vai, Junkie Sai joga, Junkie Ai, quando deixou Eu quero Então a gente vai achar meu Ó, filho, pega Miojo, né? Não, 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 não É verdade, né? Vai, vamos trazer minha parte de nós Abre com cuidado, Junkie Vamos nós Um, dois, três, e isso Miojo Ah, mas eu não posso pôr isso aqui no meu Miojo Não, mas eu nunca toco É que bacon, comida com Miojo de Bacon Bacon Então seu Miojo é de Bacon De Bacon Aqui, ó, Bacon Hum, nossa, que cheiro bom Nossa, que melhor que tem cheiro Olha Nossa, mas assim, eu acho que bacon Não, 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 não É meu Não, 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 não Ai, eu ganhei um ponto, mas eu queria bacon Olha aqui os bacons bem suplementos Deixa eu experimentar o meu bacon Cadê o caldo que já deu uma secada nesse Miojo, né? Ô, produção, vocês prepararam isso aqui, é o quê? Uma hora antes? Hum, hum, nossa Hum, então tá fechado no Miojo Hum, que delícia, Diário Amor, você que também gosta de Miojo, coloca aí nos comentários Hashtag, amo Miojo Não, Diário Tá tudo bem Isso aí, tá caindo no meu Tá tudo bem? Hum, essa produção Não, é um aqui olhando pra minha comida Marido de outro, eu tô olhando pra comida dela Gente, esses maridos Não, olha, vou colecionar aqui, tá? Vou comendo enquanto eu vou jogar Você vai fumar isso aí, você vai ver Hum, olha, eu não dou 5 minutos pra ser Miojo voado aí Não, é até engraçado Gente, enquanto vai segunda rodada, ela não para de comer Minha fome Ah, eu já tô com o meu racho pra pegar o meu Miojo, eu vou querer o de cima Eu vou precisar quem pegar Miojo pra deixar o copinho pra mim, tá? Ah, não, não Ah, tá Eu já tô falando, é só oi Ah, tá Os maridos vêm nos dar oi, né? Maridos É aquele dia que a gente está em casa e esquece de dar oi É isso Hum, tem alguém comendo bacon Pode comer, meninas, pode comer 1, 2, 3 e já! Miojo! Miojo! Brócolis com o que? Requeijão? O que é isso aqui? Brócolis ao molho branco. Ah, o brócolis ao molho branco. Ah, parece que tá bom. Deixa eu provar. Ai, Gê, parece que tem uns brócolinhos aí. Que delícia! Brócolinhos. Tenta pegar só miojo, Gê. Ah, nossa! Meu Deus! Gente, ela tá devorando! Olha, eu acho que não vai sobrar miojo pro marido não. Próximo! Nossa, ela quer comer mesmo essa menina ainda. Não, porque você não almoçou não? Não, não tô? Não. Toma ela da manhã? Tomei. É que já são oito e meia da noite, né gente? Não dá pra mim? Não! Quer um brócolis aí? Mas eu ia gostar mais desse do que de brócolis. Então os dois então. Agora eu quero o de baixo, porque eu tô achando que o de baixo tá sendo tudo miojo. Mara, eu peguei o de cima no anterior e foi bom. Ah, é? Um, dois, três e me... Ah! Nossa! Nossa, sério? Nossa, sério? Nossa, sério? Tá brava, meu. É de carne? Acho que é, né? Tudo bem. Carente. Nossa, eu quero salutar! Gente, eu sabia. Ela devora mesmo. Não, vai comer bife de hash, gente. Aqui tem talher. Gente, eu acho que ela já tá passando fome, coitada. Não, eu fiquei feliz em pegar o miojo, mas acho que eu prefiro o miojo do que o bife. Miojo, miojo, miojo... Galícia! Chocolate. Gente, esse miojo diz que é de carne. Mas não tem gosto de carne, não. Não tem gosto de nada esse miojo. Gente, essa carne é muito boa. Eu vi a mamãe preparando lá com o mocarinha. Ela temperou muito bem. Ela tava fritando naquele óleo que você frita o bacon, sabe? Ela pôs o tal do chocochô aí em cima. Eu vim até fritando um pra ela, pra ela comer. Olha, esse miojo não tem gosto de carne, mas tá gostoso. Tá com fome, querida? Não almoçou? Já tô? Aí ela vende, eu vende. Você que escolhe a hora? Aquela hora a Mara foi no de baixo. Então agora eu vou no de baixo. Vai, Mara, conta. Um, dois, três e já. Meioja! A gente pode apenas pegar, perder um ponto e pronto. É tomate? É miojo de tomate? É, de tomate. Nossa, é de tomate. Da turma da Mônica. Você tá comendo uma raça, querida? Deixa eu mexer. Olha aqui, ficou tudo embaixo. Ó, gente, ó. Tá vermelhinho embaixo aqui, ó. Que massa de tomate, gente. Que massa de tomate. Faltou um salzinho aí, né, Gero? Ai, gente, eu adoro miojo de tomate. Ai, que delícia esse aqui, ó. Esse aqui tá muito bom, Gero. Nossa, esse aqui tá maravilhoso. Esse aqui, olha. Eu não queria tomar. Tomate ninguém quer. É, é. Ninguém quer tomar. Agora por isso também ninguém quer. Nossa, esse aqui é bom. Olha, é tipo assim, ó. O tomate vai falar assim, se não me quis assim, não vai me ter ketchup. Meu ketchup todo mundo gosta. Hashtag Gero Comediante. Eu vou querer! Hum, o que que eu vou querer? Eu vou querer de baixo de novo, porque de baixo parece que tá vindo tudo gostoso. Ai, meu Deus. Ai, gente, esse aqui tá maravilhoso. Porque nem para de comer. Um, dois, três e... Um, dois, três e já! Miojo! Nossa, esse frango tá bonito. Miojo! Gente, é um frango! Então se é o miojo, é de frango rango? Ou é galinha? Deixa eu mexer, já que a Mari disse que o molho fica embaixo, né? É, fica embaixo, tem que mexer. Gente, o meu é um frango inteiro. Hum! 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 Ó, gente! Ó, no Japão, é super normal você comer macarrão chupando, tá? Lá até faz parte da etiqueta que fala. Fala que quando tá gostoso você tem que provar fazendo barulho. Uhum! Mas se você não comer assim, é porque não tá gostoso. Ó, donos do miojo. Se vocês estão chegando com comida na boca, desculpem, mas é que não tem como fazer challenge com comida sem mostrar comida na boca, né? Hum! Nossa, acho que esse galinha é o mais gostoso, né? Gente, dá pra fazer parte doido desse vídeo, é? Hum, se os amores quiserem a gente faz até o início. Gente, eu adorei! Vai fazer o segundo vídeo. Mas eu acho que tá sendo um dos vídeos mais gostosos que eu já gravei. Que delícia! É muito delicioso! Nossa senhora! Hum! Tipo o corinho que tá ouvindo. Pode! Agora eu? Eu chamo ele e pago do Dudu da Boca. Agora eu? Ah, eu vou no de... Ah, vou no de cima. Maru, você comece? Vem em mim, miojo! Um, dois, três e já! Miojo! Ah, gente! Não! Não, não! Não, não! Eu não peguei isso! Ah, isso foi sem graça! Tipo assim, eu gosto de milho, eu gosto desse... Parece chuchu! Eu gosto desse... Mas assim, gente... Miojo, né? Claro! Gente, isso aqui tá saudável demais! Não tem graça! Ela já ganhou! Quem? Ganhei! Ah, não! Champion! Miojo! Sério? Ela já ganhou? Ah! Olha a minha... Sem graça! Minha... Minha... Minha vitória! Não sei o que tá mais engraçado! É a Jair comendo miojo aqui e a Xerulina comendo miojo aqui. Tipo, tá os dois! Hum! Tá passando o Naruto lá comendo o lame dele! Tá muito bom isso aqui! É! Hum! Hum! E aí, Eliana? Vai ter mais uma rodada ou já acabou porque eu já perdi? Vai então, gente! Eu já venci, mas ainda tem mais uma rodada! E ainda tô comendo meus legumes! Eu quero isso aqui, ó! De cima! Já perdi mesmo, gente! O que vem é lucro! Um, dois, três e já! Minha vitória! O que é isso? Caldo de feijão! Caldo de feijão! Não, miojo de caldo de feijão, gente! Hum! Parece que eu tô caldo de feijão mesmo! Vou tomar! Vou fazer de consqueir mi soshiro! Nossa! Essa aqui grudou tudo! Virou uma papinha! Nossa! Acho que é bem gostoso! Mas tô procurando o sabor do feijão aqui! Acho que é porque não mastiga o grão do feijão! É! Dá a impressão que não é feijão! Não! E esse aqui, o miojo é diferente! Olha! É bem grosso! Tá vendo? Ele é diferente dos outros! Hum! É gostoso! Mas eu acho que eu prefiro o feijão no arroz! Vou provar aqui, amor! Eu não lembro se eu comesse! Eu também não lembro que eu tô comendo ele! Tem gosto de feijão mesmo! Engraçado! Só que tem gosto de feijão, mas tem gosto de tempero tipo Sazon, sabe? Hum! Como se fosse um miojo de feijão com Sazon! Hum! Mostroso! Mas eu prefiro o feijão no arroz! Já estou jantada! Ah! Acho que eu tô cheia! Gente! No fim decidiram que vai ter punição! Maru, preparada? Hum! Pode dar! Cheiro lindo! Presentinho para minha cunhadinha! Nossa! Olha a cor dessa aqui! Isso aqui tudo é pimenta? É! Pimenta siriracha! Coreana! Gente! Pimenta coreana, gente! Isso aqui! É o mais, ó! Vai virar um foguete depois isso aqui! Lai Maru! Boa sorte! Eu vou comer o rastro de vermelho que é pra combinar com a pimenta! Nossa! Mas eu acho que tá muito exagerado na pimenta! Gente! Ficou tudo vermelho o caldo! Dá pra vocês ver? Nossa! E que tal a gente fazer um challenge com aquele miojo mais ardido lá, hein? Nossa! Vou morrer! Lai Maru! Meu Deus! Nossa senhora! Tá muito ardido! Amanhã não tem gravações! Amanhã não terá vídeo! Porque a Maru estará morrendo no banheiro! Nossa senhora! Nossa senhora! Hum! Não chora! Nossa senhora! Eu esqueci da água! Nossa! Veio um cheiro muito forte aqui! Tá muito ardido! Eu sei! Veio um cheiro horrível aqui! Amargo assim, sabe? De pimenta muito ardida! Hum! Caralho! Comi tudo! Chega! Eu sou a Maru Machado! Toma um caldinho! Não! Ó! Comi tudo! Comi tudo! Com caldo, gente! Então agora vamos para a hora do beijinho! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para a Júlia! Sofia! E Léo! Um super beijo, gente! E um super beijo para todo mundo! E até amanhã! Amoros! Tchau! Tchau! Sério? Acho que eu precisava beber um copo da Júlia porque toda gente que a minha garganta está queimando, tá? Tchau! Ai, nossa! Estou morrendo! Chega a dizer que ele veio matar! Você vai que eu continuo comendo aqui, querido!